Música Salve, salve rapaziada, seja muito bem vindo ao canal Hoje a gente vai comentar o desafio da semana 1 da temporada 8 Aonde a gente tem que no primeiro estágio Causar dano com uma espigarda e uma arma explosiva em uma única partida E no segundo estágio é causar dano com uma pistola e um rifle de assalto E o terceiro e o último é causar dano com uma SMG e um rifle de precisão Então é nóis, tamo junto e falou! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.